Em busca do gol do B&S Rutenho A jogada do Júnior Pupil para o Romildo Ajeitou para bater, fintou, procurou, bateu em cima Do camisa 2, exatamente O jogador Mauro O time do União recomeça tudo aí com o goleiro Flávio Vela Flávio Barbosa aliviou de cabeça Tentativa ali do jogador exatamente O Romildo, o Caio ajeitou Tentou com o Meaduza e o César Augusto E o Flávio Barbosa já ajeitou E aí acabou realmente pegando a falta o Luiz Pereira Árbitro número 2 Ali na intermediária ofensiva do time do B&S 5 minutos 37 segundos deste primeiro tempo Uma boa oportunidade para o time do B&S Movimentar com essa bola parada Ali ajeitando o Júnior Pupil A barreira sendo orientada A base de 3 homens o Luiz Pereira já organizou Vai chegando também o João César Que já está no campo do B&S E é ele que vai cobrar Ele que vai tentar direto dali Preocupação do goleiro Flávio Vela João César partiu, bateu Pela linha de fundo E um bom momento do time do B&S Aos 6 minutos e 22 segundos de partida do primeiro tempo Jogada do Mauro O B&S já tenta se organizar Tentativa do 13 Mácio A ligação atrás com o César César Augusto O Humildo já tentou roubar essa bola Não conseguiu sair na jogada Bateu direto ali Camisa 5 do time Do União O Kennedy tentou a jogada Thiago Simões Bateu ali do peito do Caio Permanece com a posse de bola o time do B&S Estamos nos aproximando dos 10 minutos de partida do primeiro tempo Zero B&S, zero também para o time do União É a decisão do quarto Futebol Society Da Liga Cearense de Futebol Society Aqui no campo da Polícia Rodoviária Federal Flávio Vela para a reposição de bola Tentativa na frente Com camisa 19, Ricardo Ramos Acabou apenas dando um tranco legal Entendeu o Luzimar que foi legal mesmo Apenas a reposição para o time do B&S Antônio Vitor Detativa aí com Thiago Simões O Kennedy tentou a jogada rapidamente com o 13, que é Mácio Romildo Flávio Barbosa É o B&S com a posse de bola De novo Flávio, a ligação Saiu com defeito, volta com o Júnior Piu Piu Organiza outra vez com o Flávio Barbosa Boa jogada para a Rutenho Ajeitou direto, pegou embaixo demais Ela subiu apenas o tiro de meta para o Flávio Vela movimentar pela União Aí você observa a plateia ali no cantinho Livrando a doce do sol, né Marcando presença, incentivando aí a sua equipe Torcedores misturados ali As imagens do nosso Laurindo Nesta partida importantíssima Importantíssima na decisão do campeonato Cearense de Futebol Society Na sua quarta edição Agora 2009 César Augusto na movimentação Ricardo Ramos deu apenas um encostão Caio tenta ripor Não consegue a bola ficar presa na marcação aí do jogador Thiago Simões Aí o 2 Mauro para a cobrança Pesa jogada com Pedro Romero Aliviou parcialmente a zaga do time do B&S Outra vez vem Mauro para a cobrança Márcio Nossa barra, bola fica entretanto com o Romildo Trabalhando pelo time do B&S Organiza toda a jogada lá pela direita Flávio Barbosa daí para o Romildo Flávio Barbosa passou, pediu para receber a jogada com o Thiago Simões Vem 2 na marcação A jogada direto, olha a chance do Júnior Pio Pio pegou embaixo demais Um bate pronto, apenas a reposição de bola E como o Mauro e também o 17 Thiago Simões Se desentenderam, mas o Luzimar já foi lá e contornou numa advertência verbal E vem de novo o B&S Flávio Barbosa ficou, bateu de longe Uma jogada legal do Flávio Barbosa, bateu ali Asterinho, o goleiro defendeu e já foi cobrado o escanteio Romildo Pintou a chance, Romildo ajeitou, bateu Bem colocado o goleiro Flávio Vela É muito seguro o Flávio Vela Márcio Vai, vai Pedro Dentro da jogada Aqui com o camiseta número 7, o Pedro Romero Não conseguiu fazer o domínio E o lateral é para o time do B&S Flávio Barbosa Tentativa com o Thiago Simões A bola já havia saído, lateral é para o time do União 10 minutos, 32 segundos e bola rolando, primeiro tempo Decisão do campeonato Cearense de Futebol Society Da Liga Cearense de Futebol Society Aqui no campo da Polícia Rodoviária Federal Nesta data de 28 de novembro de 2009 Olha o time do B&S chegando A bola ficou presa na marcação ali Depois do tiro direto Apenas a reposição para o goleiro Flávio Vela movimentar Aí o Marquinhos entrou em campo Aí você tem o B&S na trabalha de bola com o Romildo O Tenho, Flávio Barbosa Tentativa com o Romildo Bola desviada apenas o lateral para o time do União Marquinhos Boa jogada com o Mauro A zaga apertou E fica a facilidade para o time do União Movimentar lá pela direita com o Mauro Marquinhos tentou, João César Não conseguiu fazer o domínio A bola fica entretanto com o Marquinhos Flávio Barbosa Foi caçado ali pelo 11, o Matheus E a alteração feita pelo time do União Aí a jogada do João César Tentativa rapidamente com o Thiago Chegou o Flávio Barbosa Com o Luzimar dos braços Que não houve nada O encontro foi legal Portanto a reposição de bola outra vez do time do B&S Tiago Simões Kennedy Forçou a barra ali o Kennedy O lateral pertence ao time do B&S O lateral pertence ao time do União O lateral pertence ao time do União Aí o Matheus O Luiz Pereira orienta ali o local exato Ele vai, faz a cobrança Tentativa ali com o Bochecha E a bola ficou na marcação do time do B&S João César Tentativa rápida com o Thiago Simões Ganhou no espaço Chegou marcando presença ali Camisa 23 Júnior E agora a falta sobre o João César Pegou o Luzimar Siqueira E a perigosa contrameta do goleiro Flávio Vela Essa é a quinta falta Lembrando que no futebol só sai Após a sétima falta Teremos tiro direto Ou seja, o pênalti Thiago Simões posicionando-se para a cobrança da falta A barreira formada ali Para melhorar um pouco a visão do Flávio Vela Que está bastante preocupado Ele fechou ali o canto esquerdo Tem Thiago Simões Na cobrança É um jogador do time do B&S Infiltrado ali na barreira Thiago Simões correu, bateu Bateu ali no desvio da barreira Muito perigo E o goleiro ficou totalmente batido ali naquela jogada Está entrando o Reginaldo no time do União e também o Rato Camisa de número 11 São as alterações constantes que acontecem no Futebol Society Quinze minutos Quinze minutos Quinze minutos e bola rolando Ele está observando o primeiro pedido de tempo Para que Caio converse com os seus jogadores Assim como o Aires também Pelo time do B&S Quinze minutos e bola rolando Jogo parelho, né, ô Laurina Jogo parelho Uma melhor posição do time do B&S, né É verdade Bom e teve sorte Pois é Aquela última Era o empancado Que o Amor Amor Desviou E foi para a forma Essa vai acabar É verdade É verdade Desviou 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 Reposição do time do União, Marquinhos. A jogada aí do time do União, o João César acabou fazendo a falta. E o Júnior é quem vem para a cobrança. Claro, pelo time do União. Kennedy. A jogada aliviada rapidamente do camisa de número 15 do time do B e S. O Eric, camisa 15. Aí o trabalho do Rato. Ligação do Carlos Eduardo. Fernando César. Boa jogada, tentou o Rato, não conseguiu alcançar. Uma bola bem enfiada.